MÚSICA 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 Com espada desembanhada nos quatro cantos desta emissora de televisão, lance por terra o atrapalho e o impedimento, eu quero te pedir Jesus Cristo se faça presente, Deus usa-me conforme a tua vontade, usa a ministra de louvor, Deus em nome de Jesus faz a tua obra na vida de cada telespectador, na vida de cada família, de cada mãe, de cada filho, de cada marido, que está nesse exato momento se posicionando na frente da sua televisão, para receber aquilo que será ministrado esta tarde, amém? Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, eita glória a Deus, aleluia, está sem fundo a impressão minha diretor, está tudo silêncio aqui para mim. Gente, é o seguinte, o nosso WhatsApp já está liberado, 991-93-2803, eu disse 991-93-2803, é o WhatsApp do programa Intimidade. Eu vou botar o diretor aqui como sombra, viu gente, para ele interagir com a gente ao vivo. Então, mande a sua mensagem, faça o seu pedido de oração, hoje é um culto muito especial, quero dizer para vocês de casa, que tudo aqui no nosso programa é direcionado por Deus, porque amados, às vezes a gente pensa de uma forma, faz de uma forma e Deus ele prepara da forma que ele quer, amém? E isso faz toda a diferença no programa Intimidade. Eu quero dizer para você, é o mexã, o diretor que está pedindo, é isso? Ah, vou ter que cobrar esses mexãs muito caros, gente. Eita, deixa eu ver se eu acho esse diretor aqui no meu celular, achei. Gente, é o seguinte, falando nisso, para você que, nesse tempo de fazer cursos, para você que quer fazer o curso online, muito prático, o Alejandro está vendendo o curso a partir de R$ 49,90, o curso completo de alongamento de unhas com a Paola Chaves. Possui 47 videoaulas exclusivas, de altíssima qualidade, onde a aluna aprenderá do zero e como fazer unhas de qualidade com aspecto de naturalidade. Técnicas de curso a brancos, materiais e todos os cuidados possíveis. Você vai fazer, aprender no caso, unha em gel tip, gel moldado, gel tip transparente, gel de fibra, manutenção, remoções e esmaltação em gel. Vai fazer todo o curso por apenas R$ 49,90. Muito simples, entre em contato com o Alejandro pelo número 981-6620-9089. 981-6620-89. E para você que já está aqui juntinho com a gente na nossa live, na nossa tela, deixa eu convidar aquela moça bonita aqui para louvar. Vem, filha. Em nome de Jesus, ela vai louvar. Parte do Senhor Jesus, minha princesa. Mas Senhor a todos, nessa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E para mim é motivo de muita felicidade estar aqui juntamente com vocês, mais essa tarde. Eu é que fico grata. Gente, ela é tão fofa, essa menina. Gente, a rata aqui, ela já veio aqui outra vez. Agora está mais tranquila, né filha? Graças a Deus. Agora está mais relax. Se apresenta para eles. Boa tarde, meu nome é Marília Santos. Marília Santos, gente, ela evita. Sou do Ministério Fogo no Altar, que fica localizado ali no Liberdade 2, da Pastora Poliana. E eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um beijo para minha mãe, que ela está me assistindo. Eita, Glória. Minha irmã, toda a minha família e todos os meus amigos. Amém. Então, diretor, pode soltar, fica à vontade. Eita, Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. Cortaram árvores cheio de vida. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz, acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz, só restou raiz. Mas Deus diz, tem vida aí. E eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se casa envelheceram. E se casa envelheceu na terra a sua raiz. Ou se o seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Dizendo, eu fui uma árvore cortada. Mas dá o cheiro das águas. Por que Deus minha vida restaurar? A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas. E se casa envelheceu na terra a sua raiz. Ouça o seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Está dizendo, eu fui uma árvore cortada. 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 Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Dizendo Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Fui em Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Fui meu ministério Deus levantar E você vai contar o teu testemunho Você vai dizer que você foi uma árvore cortada Mas Deus te levantou E Ele te fez uma nova pessoa Ele te fez uma nova criatura E Deus vai entrar com providência na tua casa E mudar a tua história Você vai dizer que foi uma árvore cortada Mas Deus te transformou E hoje você está alegre com o Senhor Aleluia Santo é o nome do Senhor Esse louvor é para a ministração Da tua vida para Deus Transformar, Deus libertar Aquele que está precisando de libertação Nessa tarde venha ser libertado Em nome de Jesus Amém Eita glória Eu creio, recebo E tomo posse e faço a crer Em nome de Jesus Que Deus ainda vai dar fruto Nessa árvore que foi cortada Deus vai restituir Em nome de Jesus Gente, que coisa Que louvor linda Eu estou vendo aqui na live Muita gente aí Se emocionando Sentindo a presença de Deus E isso é que vale, né filha Glória a Deus Eu fico muito alegre De ver as pessoas Interagindo juntamente conosco E Deus toca Naquela Através de um louvor Através de uma palavra Deus toca no coração E vem as vezes Da precisão de uma palavra De conforto E aquele louvor Aquela palavra Traz O Senhor coloca Dentro Na alma E sente Deus falando ali Com a pessoa, né E isso é Um motivo de muita alegria É Deus Falar com a gente Porque Quando Jesus está no silêncio A gente Meu Deus Jesus não fala comigo Deus não está falando comigo E as vezes Você está ali Pensativa Querendo até mesmo Desanimar Desistir Deus vai E fala com você Através de um louvor Através de uma palavra Deus já falou muito comigo Através da palavra de Deus Através do louvor E eu sempre fico alegre Porque A gente sente Deus falar com a gente E isso é muito bom, né? É muito importante também Eu também fico muito agradecida De poder trazer pessoas assim Que louvam ao Senhor Que adoram Que transpassa Esse amor de Deus Por cada um de nós E como eu sempre digo aqui O louvor Ele faz toda a diferença O louvor cura Liberta Ele sara Que o louvor Possa entrar Na tua casa Na nossa programação Nesta tarde Olha, quero dizer pra você Que o nosso WhatsApp Tá liberado Já daqui a pouquinho Vou falar com você Que tá na nossa live No Facebook Que está compartilhando também E no nosso WhatsApp Não sai daí Eu volto Já já Quero cumprimentar A todos vocês Que estão em vossas casas E informar Que a Home Center Marco Está de portas abertas Mas estamos aqui Com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós Elementos Que irão propagar Esse maldito vírus Sabemos que o momento É de incerteza E não podemos fazer Grandes gastos Mas isso Breve, breve Será passado Porque Deus Está no controle De tudo Vamos pedir sabedoria O Altíssimo Para que possamos Passar na melhor forma Esse momento De turbulência Em nome Da Home Center Marco Quero aqui Colocar o meu ombro amigo A todas as famílias De Parauperas e Região Macro A marca que fica É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço E preços baixos As suas lojas É arregaço É lojas grandes Muitas peças De preço baixo E o povo manda Porque são peixes No Andremoto Todos são peixes Peixe do homem É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço De preços baixos Esse é o mês especial Para todos nós Da família Verdurão É o mês em que Completamos mais um ano De existência E estamos de portas abertas Para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem Frutas e verduras De qualidade Açougue Com carnes selecionadas Cereais Produtos de limpeza Padaria E tudo o que você precisa No seu dia a dia Além da entrega Mais rápida da cidade E do atendimento único Que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui o cliente Pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoas sempre amigas Qualidade Acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Sabe aquela hora Que bate aquela fome Então vou te dar Uma dica bem gostosa Varandas Restaurante E pizzaria Vem rápido Em tempos de pandemia Nós pensamos em facilitar A vida do nosso cliente Então nós estamos realizando Atendimento online E delivery Como que funciona? Você manda mensagem Para a gente Um desses números Para falar com Nossas consultoras De venda online E a gente vai te mandar Fotos do produto Que você deseja Você escolhe o produto E a gente entrega Na sua casa E melhor ainda É entregue grátis Para compras A partir de 50 reais Já estamos de volta Com o programa Intimidade Aqui na tela Da TV Missão Canal 9 E antes da gente Bater um papo Aqui com a nossa convidada A gente vai falar Com você Que está Nas nossas lives Aí no Facebook E também no nosso WhatsApp Boa tarde Andra Boa tarde Missionária Anny A paz do Senhor No nosso WhatsApp Quem está ligadinho É Elisete A Carla do Liberdade 2 A Jusineia do Bairro União Raquel e Enzio A pastora Eliane Está pedindo um beijo Para a Sofia Ela está ligadinha No seu programa E ela quer também Conhecer muito A missionária Anny Eita glória Vai conhecer Viu Sofia Manda um beijo Também Para a irmã Rosângela Está ligadinha No seu programa Irmã Rosângela Minha princesa Beijo para você Irmã Jusineia Está pedindo oração Pelo filho Que está completando 18 anos hoje Ele está em São Luís Richard Daniel Souza de Gomes Glória a Deus Já está aqui No nosso livro de orações E outra coisa Que Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida Que Deus te proporcione Muitos anos de vida Na sua presença Seja abençoado Em nome de Jesus 18 anos Já está virando aí Maior de idade Bora colocar a cabeça No lugar Ouvir papai e mamãe É para as coisas Irem bem No WhatsApp Quem está no nosso WhatsApp Na nossa live Na nossa live No WhatsApp Tem gente no WhatsApp Tem Eu já falei todos A Elisete A Carla do Liberdade A Jusineia Elisete Minha princesa Eu vi o seu áudio Depois que eu chegar em casa Eu vou ouvir todos os áudios Tá meninas Na nossa live A Maria Lúcia Está ligadinha No programa A Vitória Rodrigues Glória a Deus A Aiane A Aiane A Aiane A Aiane Obrigada Obrigada pelo carinho Da sua audiência Por estar aí na nossa live Assistindo Eu fico muito feliz Muito grata mesmo Agora vamos falar um pouquinho Com essa moça bonita Que jovem Essa jovem adoradora Do nosso Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Mais uma vez Paz do Senhor Mais uma vez A todos Agora você está mais à vontade Estou vendo os comentários Na hora que ela estava louvando As pessoas chorando Mandando aquelas carinhas de choro Emocionada com o louvor Porque o louvor Ele toca muito a gente Quero agradecer também Os seus pastores Por liberar você Para vir aqui Para louvar aqui No Intimidade Eu fico muito agradecida A vocês pastores Que tem concedido Concedido para cá Para a gente adorar o Senhor Junto, né filha? É verdade Isso é muito importante Porque para a gente Que leva o louvor Leva a ministração Sim Da palavra de Deus É muito importante Os nossos pastores Estarem liberando a gente Para fazer a vontade de Deus Fazer a obra de Deus Porque nós Nós fomos chamados Para fazer a obra, né? Sim Levar a mensagem Levar o louvor A toda criatura E meu sonho É levar louvores Por várias partes Dos países Porque esse é o meu chamado Que Deus sempre tem falado Que através do meu louvor Muitas almas Se renderam ao Senhor E eu creio E eu creio nas promessas De Deus Porque tudo que Deus Cumpriu Que Ele falou Que iria cumprir Na minha vida Ele está cumprindo Porque Deus Ele é um Deus Que Ele Ele fala E cumpre, né? Aquilo que Ele promete É verdade E Ele é um Deus Nós temos só que nos colocar Na posição É importante Nós mantermos Nos colocarmos Na posição Às vezes Nós não compreendemos O trabalhar de Deus Nem o tratar de Deus Com as nossas vidas Mas Deus Ele tem um tratar Deus Ele tem a sua forma De trabalhar também É verdade Tem muita gente Que fala assim Ai, Senhor Está demorando Chegar a promessa Que o Senhor me prometeu Mas você já parou Para se perguntar Se você realmente Está na posição Se você Está fazendo A vontade de Deus Porque tem gente Que quer receber Mas não quer se colocar Na posição de Deus Na posição que Deus Quer que você esteja Por isso que muitas das vezes Não acontece nada Na sua vida As promessas São lançadas Mas elas São vãos Se você não se colocar Na posição É verdade Se você não estiver Na posição Para que A obra Venha a ser feita Nada acontece É igualmente O povo de Israel Que estava No Egito Deus Ele libertou Mas aí O povo Não chegou Até a terra Prometida Por causa Da sua Desobediência Porque eles Não estiveram Na posição E é muito Importante Que nós Estejamos Na posição Para que venha Se concretizar Na nossa vida Aquilo que Deus Tem para nós Vem aqui Comigo Diretor Deixa eu dar Um recadinho Aqui rapidinho Gente É o seguinte Como eu falei Para vocês Outro dia Segunda-feira Vou tornar Repetir Eu estou estudando Na Impulso Fazendo Terminando O meu Ensino médio Na escola De várias Modalidades Para você Passe lá Pessoalmente Confira E saia de lá Pronto para o mercado De trabalho Sem falar também Que a Impulso Além de preparar você Ainda encaminha você Para o mercado De trabalho Ainda está estudando Dessa idade Eu estou sim Gente E eu quero dizer Para você Mulher Mãe de família Que já criou Seus filhos Que pensa Que tem um sonho De profissão De estar no mercado De trabalho De trabalhar Você não estudou Deixou de estudar De fazer um curso Porque não teve tempo Porque estava cuidando Da casa Cuidando dos seus filhos Quero dizer para você Que nunca é tarde Para correr atrás Dos seus sonhos Nunca é tarde Para você trabalhar Nunca é tarde Para você estudar E é só você querer Velho, amados É só quando a gente Partir daqui para a glória Aí já chegou o momento De papai do céu Nos levar Mas enquanto estamos aqui Corra atrás dos seus sonhos Estude Vá para o mercado De trabalho Realize os seus sonhos Coloque papai na frente Jesus Cristo E tudo dará certo Não é verdade, filha? Verdade A gente tem que correr Atrás dos nossos sonhos Porque A vida vai passando E você vai falando Ah, nada na minha vida Aconteceu É porque você não Correu atrás dos seus sonhos Se você tem o desejo De voltar a estudar De fazer um curso Corra atrás dos seus sonhos Porque Nada nos impede De correr atrás dos nossos sonhos Quando Deus Você coloca Deus na frente Tudo acontece Verdade? É sim É verdade Eu fico alegre Quando eu vejo jovens Assim que nem você Que estão ali Na frente da obra Trabalhando Se envolvendo Ela estava até me falando Agora há pouco Gente Que tem vontade Até de Andar lá com os meninos Então eu vou dar um abraço Aqui para eles É do casal Santiago Gente Que eles têm aquele projeto A Ana Santiago A Ana Santiago E Eu chamo ele de Tiago Eu tenho vontade De participar Juntamente com eles Eles fazem um trabalho bonito É De Estar levando a palavra Evangelização Evangelização Nas ruas Esses dias Mas eles estavam evangelizando Ali na Em frente a Caixa Econômica Eu acho lindo o projeto Tenho vontade de participar É Eu Sempre procuro Me dividir em mil Né Porque Eu sempre estou aqui Fazendo uma coisa Faço outra ali Aí tem a distribuidora Que eu Que eu tenho ali Que fica localizada No bairro Liberdade E aí tem que estar lá Mexendo em documentação Essas coisas Mas eu sempre procuro Estar dentro da igreja Levando uma palavra Levando um louvor Aí eu Fico me dividindo em mil Eu sempre me divido É dona de casa Vocês sabem, né É complicado A gente vê ela assim Tão novinha Já é dona de casa? Já Sou casada já há nove anos É mesmo? Mandar um beijo Para o meu esposo Ele não está me assistindo Ele está viajando Para a Tocantins Mas a gente vai poder ver Na live No Facebook É Mandar um beijo Para ele e o Jonas E mandar um beijo Também para a minha sogra Que ela também está me assistindo Ela, minha cunhada Charmille Também Uma levita Gente, beijo Para todos vocês Obrigada pelo carinho Da audiência Está aqui com a gente E é muito bom A gente Levar O louvor Para quem está precisando Para quem realmente Está precisando Porque tem muita gente Necessitada De um louvor Às vezes De uma palavra De um ombro amigo Tem gente que não tem Ninguém para conversar E aí É nessa hora que eu falo Você não tem ninguém Para conversar Entra no seu quarto Feche a porta Fale com Deus Porque ele é o teu melhor amigo Não é verdade É forte Não tem Coisa melhor Do que você Falar com Deus Você está ali Você às vezes Não tem Palavras para falar Você chora E Deus está Acolhendo as suas lágrimas Deus está falando Com você Amém Isso é muito importante Tem gente Para a gente aí Miandra Tem Tem sim O Cleito Silva Da Costa Costa Está ligadinho Na nossa live Amém Hélio Dereck Também O Luciano Oliveira Lívia Ochoa José Ribamar A Lívia cantora A Lívia Beijo para você Princesa Estão todos ligadinhos Aqui na nossa live Nos assistindo Manda beijo Para todos Beijos para todos vocês Gente Um abraço Fico muito feliz Aqui que vocês estão Com a gente Tá bom Estou olhando aqui Nós temos muita gente aqui A pastora Rosinete Gente Deixa eu mandar um abraço Pastora Rosinete Estou com saudade Da senhora E o povo também Estou com saudade Recebo muita mensagem O pessoal pedindo Para trazer a pastora Rosinete Para ministrar uma palavra Estou vendo ela aqui Na nossa live Beijo para a senhora Vou trazer a senhora Vou trazer a senhora aqui Se prepare Quero mandar também Um abraço especial Para a irmã Cleo Que também está ligadinha Com a gente Aqui na nossa live Aqui no Facebook É na página Da TV Missão Canal 9 Você entra lá E curte a nossa página E assiste a gente Ao vivo E também Toda a família De Ministério de Milagres Que é onde eu congrego Lá na Popular 1 Minha pastora Rosa Almeida E todos vocês Que estão aí Juntinho com a gente Ó Meu beijo Meu muito obrigada Pelo carinho Aqui juntinho com a gente Tá bom? Eu quero só dizer Para vocês Que a gente Vai ouvir Essa moça bonita aqui Louvar Mais um louvor Aqui Para a gente Poder se agraciar Com essa voz Solta aí diretor Em nome de Jesus Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei seu rio da vida E tocarei seu rio da vida E tocarei seu rio da vida Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu rio da vida E tocarei seu rio da vida De jasper seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio Azul Azul Aleluia Glória a Deus E nunca mais Averá Nem morte Nem dor Nem choro Quando chegar Aquele grande dia Que Deus Colher os seus Escolhidos Para morar Juntamente Com Ele Aleluia Eita glória Gente Eu estou Cheio de água Meu Pai Eterno Que louvor lindo Gente Sabe que Eu fico ouvindo Louvor Aí fico Vendo assim Pelos olhos da fé Sabe Chega daquela emoção Assim por dentro Eu fico imaginando Aquele dia Sabe que toda essa agonia Essa tribulação Vai passar E Jesus vai dizer assim Vem de a mim Bendito do meu Pai Porque tu suportaste Tudo E está aqui Chega aí Meu coração Ai gente A gente se arrepia Porque a presença De Deus aqui Nesse lugar É muito forte É forte É forte Aí a gente sente A presença de Deus Aí É A gente Ela está Com a licença de água Gente É muito bom A gente sentir A presença de Deus Eu quero Aproveitar a oportunidade Para falar Para aqueles Que devido a essa pandemia Muitos Muitos Mesmos Escolhidos Do Senhor Se afastaram Do caminho Eu peço Para vocês Que voltem Porque não tem Gente Presença melhor Do que estar Na presença De Deus Voltem Vamos voltar Buscar a presença De Deus Vamos voltar Para o primeiro amor Vamos voltar Para a igreja Porque é muito importante A gente estar ali Com o Senhor E Deus Trabalhando na nossa vida Mudando Transformando Realizando os nossos sonhos Isso é muito bom É ótimo É mulher Gente Eu fico muito feliz Gente É o seguinte Filha Muito obrigada Pela sua participação Eu agradeço Eu fico tão grata De pessoas como você E você não é a primeira pessoa A dizer que a presença de Deus Aqui é sobrenatural E é verdade Porque esse pedacinho De lugar Que Deus Ele preparou Para glorificar O nome dele E isso é que nós queremos Passar para você De casa A presença de Deus Sou muito grata Muito obrigada Viu filha Se prepara Que virá outra vez Glória a Deus E a gente vai para o intervalo E a gente volta já já Olha não sai daí não Que não terminou ainda Quero cumprimentar a todos vocês Que estão em vossas casas E informar Que a Home Center Marco Está de portas abertas Mas estamos aqui Com todo o cuidado necessário Para que não sejamos nós Elementos que irão propagar Esse maldito vírus Sabemos que o momento É de incerteza E não podemos fazer Grandes gastos Mas isso Breve breve Será passado Porque Deus Está no controle De tudo Vamos pedir sabedoria O Altíssimo Para que possamos Passar na melhor forma Esse momento De turbulência Em nome Da Home Center Marco Quero aqui Colocar o meu Ombro amigo A todas as famílias De Paraupebras e Região Macro A marca que fica É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço E preços baixos As suas lojas É arregaço É lojas grandes Muitas peças De preço baixo E o povo manda Porque são peixes No Andremoto Todos são peixes Peixe do homem É arregaço É arregaço No Andremoto É arregaço De preços baixos Esse é o mês especial Para todos nós Da família Verdurão É o mês em que Completamos mais um ano De existência E estamos de portas abertas Para comemorar junto com você Essa data especial Aqui você tem frutas E verduras de qualidade Açougue com carnes selecionadas Cereais Produtos de limpeza Padaria E tudo o que você precisa No seu dia a dia Além da entrega mais rápida Da cidade E do atendimento único Que só o Verdurão tem Supermercados Verdurão Servindo bem Para servir sempre Posto Nova Vida Bom atendimento Combustíveis de qualidade Tudo isso Só para você Cliente amigo Aqui O cliente pode confiar Por quê? Trabalha com sinceridade E preocupação com o cliente Frentistas treinados Para oferecer O melhor atendimento Pessoas sempre amigas Qualidade Acima de tudo Combustíveis de qualidade Aceitamos cartões de crédito E débito Rua Sol Poente Rio Verde Sabe aquela hora Que bate aquela fome? Então vou te dar uma dica Bem gostosa Varandas, restaurante E pizzaria Aqui você vai se deliciar Com a comida mais saborosa De Parauapebas Lembrando que o pedido Você pode fazer também Da sua casa Todos os dias Almoço com cardápios variados À noite você encontra Comida à la carte Além de deliciosas pizzas Traga toda a sua família Reúna os amigos Aos finais de semana Música ao vivo Varandas, restaurante e pizzaria Está localizado na rua F308 Bairro Cidade Nova A loja que encanta a gente É a Nativa Presentes Artigos evangélicos Brinquedos tem aqui Nativa Presentes Pra fazer você feliz Nativa Presentes Pra te conquistar Tem corações em geral Utilidades pro lar Nativa Presentes A melhor maneira de presentear Te esperando na rua F308 Te esperando na rua do comércio Bairro Rio Verde Telefone 981357499 E 33561383 Nativa Presentes Música Já estou de volta Com o programa Intimidade Aqui na tela da TV Missão Canal 9 Isso mesmo Chegou o momento importante O momento da palavra de Deus Antes de eu ministrar essa palavra Eu quero dizer pra você De casa Que ontem à noite Na minha oração Estava orando Estava meditando E eu preparei uma palavra Amados Que falava de busca do Espírito Santo Como você de casa sabe Dia de quarta-feira Daqui na Intimidade É dia de a gente orar Por busca do Espírito Santo E eu sempre busco uma palavra Que fale em cima deste tema E eu separei uma palavra Em cima da busca do Espírito Santo E guardei ontem à noite Na minha oração Tá Terminou Fechei E fui dormir Quando foi esta manhã Eu estava me preparando Pra vir pro programa E eu falei Abri Peguei a Bíblia E abri a minha Bíblia E não encontrei mais aquela palavra E eu falei assim Deus Eu tinha marcado Pra me poder ministrar Essa tarde lá Falando do Espírito Santo Que é o tema de hoje E aí eu não encontrei mais Onde eu tinha marcado essa palavra E aí meu esposo chegou E eu falei assim Meu Deus Eu perdi a palavra Aí eu falei assim Agora vou ter que procurar uma palavra Em cima da hora Porque eu sou dona de casa Tem que às vezes deixar alguma coisa pronta Em casa Pra as crianças E vir correndo pra cá E já cheguei aqui Um pouco atrasada E eu cheguei Meu esposo Quando eu ia saindo Ele chegou Ele falou Filha Não se preocupe com A palavra que você separou Ontem à noite Deus ele não quer Que você ministra aquela palavra A palavra que você vai ministrar Essa tarde Deus ele vai preparar E eu falei Amém Deus está no controle De todas as coisas Porque até o pregador Que era pra vir hoje Ele Não pôde vir Não pôde estar aqui Aí o Senhor falou Filha Hoje é você que vai ministrar a palavra Mas não é aquela palavra Que você preparou É a palavra que eu vou preparar E eu falei Deus Amém Quando eu chegando aqui Eu falei Deus Eu peguei a minha Bíblia E disse Deus Eu quero Eu estou falando pra você Amado Pra você compreender Aquilo que vai ser ministrado Essa tarde Pra você quando chegar na palavra Você vir compreender Aquilo que Deus vai falar conosco E quando eu estava orando Em cima da minha Bíblia Deus me deu a palavra Eu falei Deus Essa palavra Ela é muito pesada E eu comecei a ler Aí eu fechei a Bíblia Aí eu falei Jesus Essa palavra Não Deus Me mostrou a palavra Mais uma vez E eu falei Jesus Essa palavra Ela é muito forte Ela é muito pesada E Deus falou É esta palavra Que você vai ministrar Eu falei Amém Eu não vou teimar com Deus Nós somos aqui Seres humanos E servos do Senhor Façamos aquilo Que o Senhor Nos permite fazer E Ele está no controle De todas as coisas E a palavra que Deus me deu Amados Presta atenção nisso Que vai ser ministrado Essa tarde Está em Jeremias Capítulo 14 E diz assim A palavra do Senhor Que veio a Jeremias A respeito da fome Chora a Judá E suas portas Estão abandonadas Andam de luto Até o alchão E subiu o clamor De Jerusalém E os seus nobres Enviaram Os seus pequenos A busca de águas E eles foram às cisternas E não encontraram água Água Voltaram com seus cântagos Vazios Envergonharam-se E confundiram-se E cobriram-se As suas cabeças Por causa da terra Que se fendeu Pois não há chuva Sobre a terra Os lavradores Estão envergonhados E cobrem as suas cabeças Até as servas do campo Parem e abandonam As suas crias Porquanto não há erva E os jumentos Montassem Ficam nos lugares Altos E sorvem E o vento Como caçais Desfalece Os seus olhos Porquanto não há erva Posto que As nossas iniquidades Testificam contra nós O Senhor Haja então Por amor do teu nome Por que Nossas rebeldias Se multiplicaram Contra ti pecamos Ó esperança De Israel Redentor Redentor No seu tempo Da angústia Por que serias Como os estrangeiros Na terra E como caminhaste Que retirada Para passar a noite Por que seriam Os homens Repreendidos Como valentes Que não podem salvar Mas tu entre nós Senhor E nós somos Chamados Pelo teu nome E não nos desampare Assim diz o Senhor A respeito deste povo Eles gostam De andar Errantes E não Detiveram Os teus pés Por isso O Senhor Não se agrada Deles Mas agora Se lembrará Da maldade Deles E visitará Os seus pecados E me disse ainda O Senhor Não rogue Por este povo Para o bem Aleluia Quando genjoarem E não ouvir O seu clamor E quando oferecer O holocausto E ofertas Não os aceiteis Ante Os costumei Pela espada Pela fome Pela peste Então disse eu Ah Senhor Deus Eis que os profetas Lhes dizem Não vereis a espada Nem tereis fome Ante Vos darei Paz Verdadeiramente Neste lugar E disse então Senhor Os profetas Profetizam mentira Em meu nome E não os enviei E nem os ordenei Que lhes farei E são mentirosos Adivinham A vaidade E o engano No seu coração E que eles O profetizam Portanto assim Diz o Senhor A respeito Dos profetas Que profetizam Dizem meu nome Eu Eu Os tenho Eu não Os tenho enviado Mas eles dizem Nem espada Nem fome Haverá entre a terra A espada E a fome Serão consumidos Esses profetas E o povo A quem eles Profetizam Será lançado Nas ruas de Jerusalém Por causa Da fome Da espada E não haverá Quem os sepultem E eles E em as suas mulheres E nem as suas mulheres Nem os seus filhos Nem as suas filhas Porque assim Derramarei sobre eles A maldade Aleluia Eita glória Aleluia Eita glória Deus Amados Falado todos os dias Tão pesada Que fala Quanto o povo Da casa de Israel E Deus falava Filha Deixa eu te contar Uma história Este povo Estão distante De mim Tem profetizado Falsamente Tem Não tem Abrido a boca Quando deve abrir Tem se afastado De mim Por causa do pecado E da iniquidade Eu falei Senhor Senhor Porque tu me coloca Tamanha responsabilidade Senhor Porque eu tenho O que falar Usa outros profetas Usa outras bocas Usa outros servos de Deus Ah pai Querido Aleluia Deus falava Meu coração Filha Porque eles Não tem coragem De falar Porque eles Estão em pecados Porque eu lançarei A peste e a fome No meio deles Porque eles Têm falado Mas têm enganado Eu falei Jesus Que tamanha responsabilidade De levar esta palavra A palavra Que eu preparei Esta noite Falava de Espírito Santo E a Bíblia De Senhor Eu digo Senhor Mas quem foi Eu fechei A minha Bíblia Eu dobrei Assim ó Marquei dobrada Amados do Senhor Para que eu não Venhasse perder a palavra Meu esposo Chegou em casa Do trabalho E disse Filha Não é você Que vai pregar Não é você Que vai escolher A mensagem A obra é do Senhor A casa é de Deus É Ele Quem escolhe A mensagem Aleluia Eita glória Em vão Jeremias Intercedia Por aquele povo Que estava em pecado E Jeremias Continuava Gente Presta atenção Na palavra Deus está falando Que ainda tem Quem interceda Pela tua vida Ainda tem Quem interceda Por você E você Continua mentindo Continua fazendo As coisas erradas Continua no erro Pecando Diante de Deus Aleluia Eita glória Eita glória Aleluia Eita glória Aleluia Deus Deus está Deus está Mandando um recado Para o povo Da casa de Israel Deus está Mandando um recado Para o seu povo Que se dizem Profetas Da casa de Deus Deus está Falando Que está Te dando A oportunidade De consertar A tua casa Consertar A tua vida Porque Deus está Dizendo Que não só A peste Nem a fome Mas ele Enviará Também O espírito De morte Tem muitos Descendo a cova Amados Do Senhor Deixa eu te dizer Uma coisa Não pense em você Que é satanás Não pense em você Que é a coisa Do homem Não E isso é enviado Por Deus E é só o começo Da fome Da peste Porque o povo Está de ouvidos Tapados De olhos Tapados Que não consegue ver Aquilo que Deus Está fazendo Sobre a terra Jesus está dizendo Para seus profetas Da casa de Israel É hora De fazer a vontade De Deus É hora De parar De mentir É hora De parar De se enganar Porque ele É o dono Da casa dele Aleluia Não é o homem Como pensa Nós amados Do Senhor Eita glória Aleluia Jesus E Jeremias O profeta Jeremias Coitado Jeremias Jeremias Olhava Para aquele povo E sentia Pena deles E intercedia E orava Por aquele povo Deixa eu te contar Uma coisa agora Sabe por que Que essa palavra Dói meu coração Sabe por que Que eu estou aqui Toda arrepiada Sentindo a presença De Deus Sabe por que Que eu sinto dor No meu coração De temência De temor Sabe pela tua vida E pela minha também Sabe por que Que eu estou chorando Aqui por dentro Amados Ao ministrar Esta palavra Eu vou te dizer Agora Todos Quem me conhece De perto Sabe que eu enterrei Minho pai Minha mãe E quatro irmãos E todas as vezes Que eu orava Pela vida deles Esta é a palavra Que Deus me dava Todas as vezes Que Deus Ele prepara Seus filhos Por um momento De dor Deus Ele prepara Seus filhos Por um momento De perca E todas as vezes Amados Eu nunca deixei De orar Eu nunca deixei De clamar Eu nunca deixei De estar nos pés Do Senhor Mas todas as vezes Que eu estava orando Pelos meus irmãos Pela minha mãe Pela minha casa Pela minha família Deus olhava Para mim E dizia Ei Tu intercede Por eles Isso me dói Igreja do Senhor Eu falava Por que Que eu estou Intercedendo Em vão Senhor Porque eles Serão mortos Vocês estão Entendendo O mistério Da palavra De Deus Amados Deus está Dizendo Desperta Tu que dorme Desperta Você povo Da casa De Israel Deus está Falando De líderes Deus está Falando De donos De igreja De pessoas Que tomam De conta Da obra De Deus Deus está Falando De profeta Deus está Falando De pastores De grandes Líderes Se você está Fazendo a obra Errada É hora de Reconhecer O seu erro E voltar Para o pó E voltar Para a verdadeira Palavra Que está aqui Na Bíblia Sagrada Ministrar O que é De verdade Para o seu povo Porque se Qualquer um Deles Que morrer O sangue Deles Será cobrado De suas mãos Aleluia E eu Avisei Para o meu Povo Aleluia Eu sei Diretor Falta Cinco Minutos Eu avisei Para cada Um deles A maioria Deles Não me Deram O ouvido Eles Morreram Todo mundo O que a Bíblia Está dizendo Para mim E você Esta tarde Acorda Você Porque Jeremia Continuava Orando Pelo povo Jeremia Continuava Intercedendo Por aquele Povo E aquele Povo Não acreditou Em Jeremias Não deu Ouvido Mas Jeremias Temia Pela vida Deles E orava Clamava Pedia Para o Senhor Senhor Tem misericórdia Deles E Deus Olhou para Jeremias E disse Jeremias Não interceda Por este Povo Pelo bem Porque é o mal Que ouvirá Sobre eles Porque eles Não estão Na minha Presença Eles estão Em pecado Eles estão Errando Fazendo tudo Errado E ainda Mais Jeremias Ainda estão Fazendo o meu Povo Pecar Aleluia A mensagem De Deus Está dada A palavra De Deus Foi passada Foi pregada Foi ministrada Agora Cabe você Amado Refletir Sobre ela Esta palavra Aqui Não pense Para você Que é só Para você Que está Do outro lado Dessa televisão Não Essa palavra É para mim É para você Nós somos Seres humanos Falhos Pecadores E tudo Que Deus Quer Para nossas Vidas É que Nós nos Reconciliamos Com Deus E nos Voltamos Para Ele Enquanto Há tempo Todos os Rumores Que a gente Vê por aí Fora pensa Que já Acabou Pensa Que já Passou Deixa eu te dizer Uma coisa A Bíblia Tem falado Deus tem falado Através Da sua Palavra Que é só O começo De muito Que vem Por aí Todos os Dias Deus tem Falado E eu Tenho pedido A misericórdia Do Senhor Todos os Dias Para com A minha Casa Vem Filha Em nome De Jesus Vem Filha Para com A minha Vida E a Palavra Que Deus Tem Falado É essa Todo Tem Vem Filha Em nome De Jesus Vem orar Conosco Aqui Eita Glória Quero chamar Essas duas Meninas Para estar Aqui Conosco Eu quero Dizer Para você Essa noite Que Ainda Dá Tempo De voltar Ainda Dá Tempo De você Buscar Presente Em Deus Ainda Dá Tempo Eita Glória Jesus Aleluia Aleluia Quem Confia No Senhor Confia No Senhor Busque A presença Dele Se for Preciso Se Ligue Se for Preciso Volte Porque Jesus Está Voltando Jesus Está Dizendo Que Não Só A peste Mas A fome E As covas Serão Abertas Muitos Descerão A cova E você Não Vai Compreender Você Vai Olhar Para Aquela Pessoa E vai Dizer Mas Era Tão Bom Mas Ajudava Tanta Gente Mas Essa Deus Está No Controle De Tudo Ele Conhece O 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 Deus Está Falando Que é tempo De arrependimento É tempo De ouvir Não Deixe Jeremias Orar Por você Em vão Não Deixe Jeremias Orar Em vão Como Eu Orei Pelos Meus Que Morreram Em vão Aleluia Não Foi em vão Porque Deus Quis Levar Deus Permitiu Mas Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Esta Era A Palavra Que Deus Me Dava E Eu Chorava Chorava Igual Criança Chorava E chora Até Hoje Amado Porque Ninguém Quer Perder Um Enchim Querido Ninguém Quer Perder Eita Glória Mas Deus Ele Está Aí Falando Conosco Eu Sou Grata Ao Senhor Porque Eu Sinto A Presença De Real Eu Sou Grata Ao Senhor Porque Ele Todos Os Dias Fala Comigo Até Nos Dias De Tribulação Quero Dizer Algo Para Você Para Me Chegar Hoje Aqui Nesta Emissora De Televisão Foi Tanta Tribulação Que Não Vale A Pena Nem Falar Amado Porque Deus Sabia Eu Queria Ser Ministrado Satanás Também Sabia Mas Se De Se Consertar Ainda Dá Tempo De Se Humilhar Diante De Deus Porque Deus Ainda Ouve A Oração Do Justo Mas Para Que Ele Ouça A Oração É Necessário Que Você Pratique A Justiça Ande Na Retidão Do Senhor Se For Preciso Se Converta De Novo Aleluia E Confia No Senhor Eita Glória Deus Senhor Meu Deus E Meu Pai Eu Te Apresenta Jesus Cristo Nesse Culto De Busca Do Espírito Santo Que Teu Espírito Santo Venha Adentrar Cada Casa Cada Vida Cada Família As Pessoas Que Precisam De Libertação As Pessoas Que Precidam Papai Querido De Entendimento Dê Entendimento Desta Palavra Que Foi Ministrada Esta Tarde Pro Teu Povo Senhor Quebra As Correntes Do Pecado Quebra Os Agrilhões Quebra Desempedimento Quebra Mentira Papai Querido Quebra O Engano Do Diabo Destas Vidas Para Que Teu Nome Venha Ser Glorificado Para Que O Senhor Venha Ser Exaltado Entra Com Providência Nesta Vida Cativa E Oprimida Espírito Santo De Deus Fazendo Aquilo Que Nós Homens Não Podemos Fazer Mas A Tua Palavra De Jesus Cristo Que O Senhor Pode Todas As Coisas Estas Vidas Que Eu Te Apresento Não Quero Ser Como Jeremias Que Orou Por Aquele Povo Em Pecado E O Senhor Não Ouviu Porque O Senhor Queria Castigá-los Mas Que Este Povo Senhor Se Arrependa De Si Mesmo E Possa Reconhecer Diante Do Senhor Que Precisa De Concerto Que Precisa Da Cura Da Libertação Que Precisa Do Milagre Em Nome De Jesus Eita Glória Amém Ai Gente Eita Glória Deus Diga Amém Diga Glória Deus Diga Aleluia O programa Intimidade Vai Terminando Por Aqui Ainda Estou Aqui Cedo Espírito Santo Ainda Vou Me Recompor Daqui A Poquinho É Isso Que Nós Passamos Para Você A Verdade A Intimidade Com Deus Para Tua Vida Se Você Crer Receba Amém Amados Porque A Palavra De Deus As Coisas De Deus É Loucura Para Os Homens Mistério Para Deus Mas Se Você Crer Você Verá Glória De Deus Amados É Deus Quem Faz A Obra Que Deus Abençoe Amanhã Quinta Feira Dia De Orar Pelos Doentes Enfermos Já Convido Você Participar Conosco Com Um Programa Muito Reciado Para Você De Casa Muito Obrigada Tchau Família Transcrição E que o mais é o fará